Sarah, dá um sorriso aqui pra câmera, lá pro YouTube Vai, pode começar Vai, pode começar, Ana Nossa Pode começar Vai, pode Nossa Ô, gente Vai, Vi, pode começar Vai Vai Prendendo o pé da Maria Dá oi Oi Pode começar Já tá gravando, tá Puxa senhora Ana foi eliminada Olha a Ana Luísa lá Toda machucada A Vitória não deixa a faixa, não Ingrid, Ingrid Dá um sorriso Vai Prendendo em mim Eu sei Dá um aniversariante A Sarah é uma matadora A Sarah é uma matadora Eu sei lá Não dá um sorriso Obrigado.